Malta, este canal está a fazer agora 2 anos e portanto durante este verão de 2020 eu vou oferecer muita coisa, desde telemóveis, monitores, televisões, aos coletadores, jogos, livros e muito mais. E uma das coisas que eu vou oferecer é este projetor da Prozis. A Prozis é uma marca portuguesa, é conhecida na Europa toda por vender suplementos, por vender roupa de desporto, por exemplo esta camisola é da Prozis, eles vendem ténis, vendem bolachas, tudo, coisas dentro do mais saudável possível e a verdade é que nos últimos tempos eles começaram a ter muita coisa de tecnologia, algumas coisas gaming, umas balanças inteligentes e este projetor foi a primeira coisa que eu tentei analisar da Prozis. E porquê? Porque é um projetor brutalmente pequeno, acaba aqui dentro, é muito portátil, tem coisas muito interessantes. E eu como gosto muito de projetores, sempre que consigo trazer aqui algum, é uma das coisas que eu mais gosto de analisar são projetores, vamos lá ver o que é que este traz. Dentro da caixa da Prozis, o que é que temos? Temos aqui um tripé, bastante simples, é um tripé que vocês podem usar, por exemplo, para pôr o projetor de forma segura em cima da vossa cama, em cima da vossa mesa de cabeceira, de uma mesa normal, de uma secretária e portanto o projetor fica estável para ter uma imagem estável, depois tem obviamente o carregador, o cabo HDMI que por acaso sempre surpreendeu, um comando bastante simples para vocês andarem pelas aplicações Android e para terem todas as configurações, YouTube, andarem pelo Spotify, pelo Netflix, por aí fora, é um comando de infravermelhos, tem ainda um livro de instruções em português e depois então o projetor com uma parte superior toda touch, portanto vocês aqui podem mexer como se fosse um rato para aumentar e diminuir de volume, tem ainda toda a parte da tecla para regressar a casa e por aí fora. Ok, tem aqui atrás a parte do infravermelhos, aqui uma entrada de cartão SD para vocês porem um cartão com os vossos filmes, com o que for, tem ainda um botão para ligar e aqui uma roda para vocês poderem focar o projetor. Aqui à frente, obviamente, a lente, bastante pequena, bastante simples, deste lado duas entradas USB, já vamos falar sobre elas, ainda a entrada para vocês ligarem o vossos projetor à corrente para ele estar ou com a corrente ou simplesmente a carregar, uma saída de som audio jack e claro, o HDMI. O que é que temos aqui? Temos aqui deste lado toda a parte de saída de som e também de refrescamento, tanto a entrada e saída de ar para o projetor não vos herder. Malta, agora que vocês já viram o que é que está dentro da caixa, ou seja, aqui é preciso salientar apenas algumas coisinhas. Este projetor tem 50 ansilúmenos de luz, digamos assim, de potência, de luminosidade. O que quer dizer uma coisa, este, sendo um projetor, obviamente, com bateria, nunca podia ter muitos ansilúmenos, tem poucos e, ao ter poucos, vocês têm que estar numa divisão às escuras. Portanto, isto não é para usar ao ar livre, não é para usar com as janelas sem, ainda com a luz a entrar ou o que for, não, vocês têm que estar às escuras e, estando às escuras, este projetor dá uma boa qualidade. Outras coisas que ainda temos aqui, a sua resolução é 854x480 num aspecto de 16x9, como é óbvio, ele não tem aqui uma resolução extraordinária, mas o facto de ser um DLP em vez de ser um LED ou dentro ainda de outras tecnologias, faz com que, principalmente, a parte dos contrastes e das cores seja muito boa e, apesar da resolução ser baixa, a verdade é que a qualidade de imagem é boa, já vou mostrar. Outra coisa interessante e a ter em conta aqui é que ele tem uma bateria de 5000 mAh, dá mais ou menos para 2 horas e meia de projeção, também vai depender da fonte que vocês estão a utilizar, se for a internet é um bocadinho menos, se for, por exemplo, de uma pen, umas 3 horas na boa. Também serve de powerbank, o que é fiche, no caso vocês já não precisarem do projetor, podem carregar o vosso telemóvel. Ele faz ainda a projeção do vosso ecrã, por exemplo, do telemóvel, vocês podem utilizar o AirPlay se tiverem iOS ou podem utilizar o Miracast ou o eShare ou o que for. O Android é o 7.1.2, já vou falar um bocadinho mais da questão do Android. Outras coisas ainda interessantes aqui, ele demora 3 horas e meia a carregar, o que não é mal e é brutalmente leve. Aqui está ele, ele é muito, muito leve, são menos de 300 gramas. Quando nós olhamos para um projetor, o que é que é preciso ter aqui em conta? Primeiro, o que é que funciona com este projetor? E neste aspecto, como já vos mostrei há bocado, ele tem uma entrada HDMI, portanto vocês podem ligar aqui qualquer tipo de, sei lá, um computador, uma consola, o que for. Tem ainda a saída para os computadores se vocês quiserem para o audio jack, aqui tem a fonte de alimentação, tem duas entradas USB para vocês porem pens e verem os filmes que vocês quiserem com as vossas pens. Deste lado, tem ainda uma entrada para cartões SD, portanto vocês podem meter aqui um cartão também com as vossas séries, com os vossos filmes, o que for, e podem ver. E aqui, apenas para focar a lenta, focar a imagem. Ele tem algumas coisas interessantes e automáticas, como por exemplo, ele consoante o ângulo, ele ajusta o trapézio, portanto se ele estiver assim ele vai ajustar a imagem, se ele estiver virado ao contrário, porque vocês o prendem no teto, ele vira a imagem ao contrário. Portanto, ele tem um sensor interessante, não é perfeito, por vezes vocês têm que lhe dar um pequeno toque para ele ajustar melhor, mas, pá, acontece uma vez em dezenas. Portanto, eu gostei bastante. Ele é um projetor super silencioso, tem um som fraco, como é óbvio, mas estamos a falar de um projetor portátil, portanto nunca podia ter aqui muito som. Portanto, o ideal, lá está, é vocês utilizarem ou os escutadores, ou ligarem por Bluetooth a uma coluna de som, e aí sim o som fica bom, fica um aspecto muito mais cinema, digamos assim. Uma cena a ter em conta é que vocês podem utilizar este comando, mas este comando, como vai aceder por infravermelhos aqui, vocês não podem estar de lado, nem por baixo, nem à frente, vocês têm que projetar da vossa ordem por trás. Outras coisas a ter aqui em conta, este apps funciona bastante bem, temos aqui ainda botões para aumentar e diminuir o volume, para voltar à nossa casa do Android, ou para abrir outras aplicações, voltar para trás, whatever. Ele não está nada mal. Agora, o que é que o torna realmente em algo bom? Ele tem que ser portátil, ele tem que ter uma boa qualidade de imagem. Ele nunca vai ter uma qualidade de imagem espetacular, por comparação com outros projetores que eu já tive aqui. Se vocês forem ver, por exemplo, os vídeos que eu já mandei aqui, do projetor da LG, que custava 1500€, e era um 4K para tipo verdadeiramente brutal, ou, por exemplo, o Full HD da Xiaomi, que era muito bom, mas que era assim deste tamanho e custava 600€, vocês não o podem comparar. Este projetor custa 300 e poucos euros, mas aquilo que vocês estão a pagar não é a qualidade de imagem em si, é o facto de vocês poderem pôr isto no bolso e levar isto para todo o lado. Portanto, vocês podem utilizar isto em qualquer divisão da vossa casa, em vez de ele estar parado por ser uma coisa muito grande. Vocês podem utilizar isto, sei lá, em festas de anos, podem fazer aulas, podem fazer videoconferências com isto. Imaginem, vocês vão fazer uma videoconferência, ligam o portátil aqui e estão a ver com quem é que estão a falar. Vocês podem fazer apresentações de trabalho, vocês podem fazer cenas ao ar livre, tipo, sei lá, aulas de desporto, desde que seja mais ou menos ao fim do dia, vocês vão conseguir mostrar alguma coisa de jeito. E, portanto, como ele é bastante versátil, a criatividade aqui é o que faz a diferença. Agora, coisas a ter em conta. Também da projeção, e isto é muito importante, ele dá uma boa projeção ali entre as 30 e as 80, 90 polegadas. A partir daí ele começa a perder ligeiramente, mas até às 120 vocês vão ter uma qualidade interessante. Não se esqueçam, tem que estar às escuras. Mas até 120 polegadas, o que é já mesmo muita coisa, vocês têm uma qualidade interessante. A partir daí vocês vão começar a perder. Porque, como é óbvio, ele não tem uma resolução extraordinária, portanto, a partir das 120 polegadas, esqueçam. Vocês não vão ter uma qualidade que seja boa o suficiente para vocês terem aqui uma boa experiência. Agora, eu acho que isto para ter dentro de casa, dentro das 80, 90 polegadas, o que já é espetacular, vocês não têm televisões desse tamanho, são boi da poker, portanto, isto é quase, se vocês estiverem perto, é uma experiência um bocado mais de cinema, vocês terem 90, 100 polegadas à vossa frente, ele dá uma boa qualidade. Como é óbvio, não se pode comparar a outros produtos de 400, 500 euros, que já trouxe aqui ao canal, ou de muita tal euros, não há hipótese. Agora, para 300 e poucos euros, sendo portátil, a qualidade não é mesmo nada má. Outro aspecto que eu achei bastante interessante, sinceramente, é o facto de ele ser Android. Portanto, vocês, desde YouTube, Netflix, Spotify, vocês podem pôr N aplicações aqui dentro, podem ir ao Google Play, sacar isto ou aquilo, ou um jogo, ou whatever, ou o que for. Também podem ligar qualquer telemóvel aqui, o que é muito fixe, se vocês quiserem fazer algum tipo de apresentação, ou ver um bocadinho maior aquilo que vocês estão, tipo a ver no vosso ecrã e no vosso telemóvel. Mas, acima de tudo, dá mesmo para ligar muitas apps aqui dentro, dá para instalar mesmo muita coisa. E acaba por ser fixe por isso. Não é pela qualidade de imagem que eu posso recomendar este projetor, apesar de, para um projetor portátil, não ser nada mau dentro deste preço. Mas é tudo aquilo que ele permite fazer, todas as ligações possíveis, desde por Bluetooth, por colunas, por USB, por cartões, por HDMI, tudo isso torna este projetor muito completo, dentro daquilo que se quer num projetor portátil. Claro que vocês podem utilizar, tipo, a tomada para não terem que utilizar a bateria, não se esqueçam aí de uma coisa, se vocês estiverem a utilizar este projetor, se estiverem a ver com qualquer coisa, vocês também podem utilizá-lo como powerbank. Portanto, imaginem, as duas USB é exatamente para isso, vocês podem ter aqui uma pen e estar a ver um filme que está na vossa pen, e aqui estão a carregar o vosso telemóvel. E isso é fixe, como é, vai diminuir o tempo, mas vocês, calhar, não vão conseguir ver o filme todo, mas ao menos ficam com o telemóvel carregado. E agora que já vos falei bastante da portabilidade, daquilo que vocês podem fazer com ele e tudo aquilo que vocês podem ligar aqui, vamos então mostrar a imagem. Este é o menu inicial do projetor, como vocês podem ver, ele já traz YouTube, Netflix, Google Play, várias configurações, a possibilidade de vocês duplicarem aquilo que está no vosso telemóvel, e depois, obviamente, as aplicações já estão instaladas, e vocês podem instalar muitas configurações, ou até limpar o sistema, ou até mandar arquivos fora, porque vocês podem pôr filmes aqui dentro e depois mandá-los fora. Se vocês olharem um bocadinho para o YouTube, por exemplo, eu estou aqui a entrar, esta é a qualidade. Este efeito que vocês têm aqui da imagem ligeiramente a tremer, ou até de arco-íris, é simplesmente feito por causa da gravação que eu estou a fazer, e na realidade ela não existe. Portanto, este tremer que vocês estão a ver, não existe a olho nu, simplesmente a gravação fica assim. Neste momento, esta imagem está com mais de 90 polegadas, é uma imagem bastante boa para qualquer portátil, que está a bateria, claro que se vocês se aproximarem um bocadinho, vão ver que a definição não é fantástica, mas, sinceramente, em termos de cores, em termos de contraste, é muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. Eu estou aqui num ambiente completamente às escuras, para ter a melhor qualidade possível, e a verdade é que isto surpreendeu-me em alguns aspectos. Como vocês podem ver, não há qualquer tipo de quebra de imagem, a imagem funciona bastante bem em termos de refrescamento, ele sendo um Android, consegue ler as legendas, tipo, na boa, que vocês tenham ali no vosso computador, na vossa pen ou o que for, portanto, nesse aspecto é também muito fixe, e, obviamente, se vocês quiserem um bocadinho de mais definição, um bocadinho de melhor qualidade, vocês só têm que diminuir ligeiramente, portanto, imaginem, vocês passarem a imagem mais ou menos para 80 polegadas, então aí já vai ficar tudo melhor. Aquilo que eu vos posso dizer, é que, ao vivo, a imagem é melhor do que aquela que eu estou aqui a transmitir para vocês verem. Para terem uma noção do tamanho da tela, mais ou menos que o projetor é metro e meio de uma parede branca, portanto, nem sequer é uma tela, é uma parede branca, aquilo que vocês podem ver é este tamanho, mais ou menos, da tela, com estas cores, com esta definição, eu aproximo-me aqui só para vocês poderem ver, mais ou menos, o tamanho com que ela fica. É bastante interessante para algo que é portátil. Malta, agora que vocês já viram a imagem, a minha conclusão, ele é um bom projetor portátil. Se vocês querem um projetor para ter uma grande sensação de cinema, na vossa sala, vocês nunca vão mexer no projetor, o projetor fica lá no sítio, porque não pode ser uma coisa grande, com uma grande qualidade de imagem, vocês têm dinheiro para gastar, não é isto que vocês querem. O que vocês querem é um projetor de 500, 600, 700 euros, que dê Full HD, que dê 4K, que seja grande, que seja silencioso, tenha um bom som, mas que fique ali parado, estático. Agora, se vocês são pessoas que viajam muito, que fazem muitas apresentações, que têm muitas teleconferências aqui e ali, que estão em hotéis, que estão onde for, isto, algo portátil, pode fazer mesmo muita diferença. Vocês chegam a um hotel, pegam no vosso telemóvel, ligam isto e têm uma espécie de cinema, desde que têm uma parede branca, vocês já têm que ter a parede branca. Se a parede for amarela, as cores vão ficar diferentes. Vou ver tudo na mesma, mas fique com as cores um bocado diferentes. O facto de ser Android é mesmo, pá, para mim é uma mais-valia. Vocês podem pôr o Kodi aqui dentro, podem pôr IPTV, podem espelhar o vosso telemóvel, e muito mais, foi aquilo que eu já vos disse, ele realmente faz muita coisa. Se vocês puserem aqui Kodi ou IPTV para verem filmes, jogarem futebol ou whatever, vocês têm aqui uma coisa bastante interessante e é muito melhor do que vocês terem um telemóvel ou mesmo um tablet, que até pode ser fixe, mas um tablet até pequeno, vocês projetam isto, 80, 90, 100 polegadas, uma parede branca e está mais do que safo. Se vocês não tiverem uma parede branca, façam como eu. Chegam a IKEA, compram um blackout, puxam o blackout para baixo, parede branca, é a mesma, portanto fica de qualidade mesmo boa. E por isso, esta é a minha recomendação. Querem algo portátil, olhem para isto. Querem alguma coisa Agora, olhando para isto, vocês vejam em baixo o link da Prozis, acedam ao link a partir do meu link de parceria que eu tenho com a Prozis, usem o meu código e têm 20% de desconto até o dia 26 deste mês, vocês têm 20% de desconto na compra a seguir. Depois do dia 26 deste mês, vocês têm 10% direto neste projetor. Para além disso, ainda vão ganhar não sei quantos mil pontos Prozis, devem ser mais de mil pontos para também usarem depois em ofertas e coisas por aí fora, tipo na boa. Eu vou tentar trazer mais coisas da Prozis para aqui, primeiro porque é uma marca nacional, segundo, é uma marca que dá 2 anos de garantia em tudo aquilo que vende e portanto eu aprecio. Outra cena fixe é que se tu comprares hoje de manhã, amanhã, próximo dia útil, a encomenda está na tua casa, portanto, nesse aspecto eles são espetaculares, o apoio ao cliente também foi sempre bom, nesse aspecto não posso queixar e por isso é que eu quis começar a trazer também coisas da Prozis. Para além disso, sendo uma marca portuguesa, muito do software que existem nos produtos de tecnologia da Prozis são feitos por malta portuguesa. Isso é fixe, principalmente tendo em conta que eu sou engenheiro informático e portanto é mais do que óbvio que gosto que estas empresas deem emprego à malta Tuga. Malta, eu espero que tenham gostado desta análise, espero que tenham ficado sem dúvidas, mas se vocês tiverem algumas dúvidas não se esqueçam de comentar e não se esqueçam de ficar atentos às redes sociais, tem os links em baixo porque eu vou oferecer isto nos próximos dias. Vai ser muito fixe, acho que é um passatempo espetacular poder oferecer isto, também tenho que agradecer à Prozis como é óbvio pela oportunidade de me deixar testar este menino, eu gostei bastante, fiquem aí, grande abraço, até à próxima. Tchau.